Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Charmosas Miniaturas, hoje eu vou mostrar para vocês em especial as viaturas da Polícia Militar de Minas Gerais, em especial essa daqui modelo da Rotam, batalhão específico aqui do modelo de Minas Gerais, já fiz um vídeo exclusivo dela aqui no nosso canal, além dessa viatura tem também essa viatura da Polícia Civil aqui de Minas Gerais e também a Polícia Militar, esse modelo da Polícia Civil é o modelo anterior, temos também o modelo mais atual, aquele que tem tipo uma flecha branca e agora eu vou mostrar para vocês as outras miniaturas, sem dizer que essas miniaturas aqui, as nossas viaturas possuem luzes que é sistema de iluminação e sirene, vou mostrar aqui para vocês aqui, só pressionar aqui já começa a sirene, eu posso também acender as luzinhas, ter farol, estrobo e giroflex com uns efeitos diferentes, mostra o estrobo traseiro, tem também aqui o estrobo traseiro que eu esqueci de mencionar para vocês, a sirene possui quatro ações diferentes, além que dessas viaturas no modelo S10, tem também o modelo Toro de controle remoto, que eu vou mostrar aqui para vocês, esse modelo aqui Toro, possui controle remoto e não pode esquecer que todas as nossas viaturas possuem luzes e sirene, essa daqui de controle remoto tem também hoje, temos aqui para mostrar essa viatura e também uma viatura da Brigada Militar, e aqui uma charmosa miniatura, estou fazendo também essa viatura aqui do estado de Santa Catarina, e você que me merece de coração e curte o time do Cruzeiro, estou desenvolvendo um novo projeto aqui, o ônibus mais atual do ônibus do Cruzeiro, ainda não está bom, ainda não, quando ficar perfeito eu vou colocar disponível para venda, além que das viaturas hoje, eu vou fazer também a viatura da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, modelo aqui com caçamba, que o rapaz pediu, não faço questão de colocar a capota, e olha só para você ver, a viatura está tão requisitada que tem mais uma viatura aqui de Minas Gerais aqui para ser feita, ou seja, a gente é específica no quesito de miniaturas de ônibus, viatura ambulância, e caso você deseje uma miniatura como essa, a gente vende e envia para todo o Brasil, o nosso contato está aqui na descrição, e se você tiver curtindo alguma dessas miniaturas, aproveita e deixa o seu like aqui para ajudar na divulgação desse vídeo. Música